O ato de desagravo que foi realizado pela Associação do Ministério Público do Estado de São Paulo a favor do doutor Denis Henrique Silva aconteceu na Câmara Municipal, como você já acompanhou em outras entrevistas. E o Canal 10 fala com esse querido presidente, que é o Chico Arouca. Chico, como é que você está vendo esse ato desagravo favorável ao doutor Denis? Um abraço, Canal 10, boa tarde. É um prazer falar com você, falar com o Canal 10 hoje, nessa tarde de sexta-feira. Eu penso assim que a promotoria hoje do país, da nossa cidade, é muito importante, Ivone. O que eles vêm fazendo pela transparência desse país é coisa que o povo espera há muito tempo. Então eu só tenho que parabenizar o doutor Denis e toda a equipe de promotores de Fernandópolis pelo que eles vêm atuando em nossa cidade. Eu tenho certeza que com pouco tempo Fernandópolis vai ser livre de tudo. É uma cidade, eu não falo, de união e de paz, porque aqui também nós estamos botando a transparência numa política nova em favor do povo. É um ato de depuração na sociedade, inclusive escolhendo aquilo que é bom e deixando de lado aquilo que não é, né, Chico? Exatamente. Então chegou a hora de aproveitar esses atos todos aí e o Brasil merece muito mais. E eu estou vendo a promotoria hoje fazendo um trabalho em favor do povo, que é muito importante. Por isso que hoje eu estou aqui como presidente da Câmara e vereador, também pregando essa transparência em favor da nossa população, que é Fernandópolis. Pois é, presidente. É aí que eu queria falar com o senhor. Como é que o senhor viu esses primeiros seis meses de trabalho da Câmara? Eu percebo que os vereadores estão com muita vontade de trabalhar, estão mostrando muita transparência, uma mudança total, uma união. A Câmara está unida, os 13 vereadores estão unidos em favor da Prefeita Municipal. E eu acho que a Prefeita Municipal tem que aproveitar o momento e pôr os vereadores para trabalhar muito mais. Que nós estamos querendo trabalhar, nós queremos buscar. Só que nós não estamos tendo esse apoio no momento. A Câmara está querendo ser cobrada, presidente. Exato, ser cobrada. Nós queremos buscar muito mais. Você sabe que nós dependemos muito da Prefeita Municipal. Eu vou buscar um projeto em São Paulo, eu dependo da assinatura da Prefeita. Um projeto, qualquer coisa. Eu tive com diversos deputados no fim de semana. Fale o projeto e manda a Prefeita, assina que eu vou verbalizar essas verbas para a Prefeitura. Mas aí cadê a contrapartida? Eu tenho algumas verbas já liquidadas em favor de Fernandópolis. Só que aí falta a contrapartida. Não tem a contrapartida. Então acho que nós vamos bater o quê? Buscar o quê? É difícil. A nossa parte nós estamos fazendo. A contrapartida, será que não é rescaldo daquilo que ficou de dívida atrasada, Chico? É, ela fala que tem essas dívidas todas aí e está complicando a situação dos cofres no momento. Então a gente também fica de mão amarrada. A gente fica de mão amarrada. Mas você pode ter certeza, Vivaldo, o que eu percebo em todos os vereadores e desse presidente... Eu, sei lá, eu dediquei minha vida 24 horas na minha vereança agora para trabalhar para o Fernandópolis. Eu posso buscar muito mais. Eu sou amigo de todos os deputados do Estado de São Paulo. Estive em Campinas na semana passada, na Câmara. Estive em São José do Rio Preto na Câmara, conversando, debatendo com aquele povo. Então, a gente precisa trabalhar. Eu quero trabalhar, quero trabalhar. E estou pregando o que sempre eu preguei, união. Se nós não estivés unidos, junto com todas as classes fernandopolenses, nós não mudamos nunca isso aqui. Eu tenho certeza que no final desse mandato, o Fernandópolis vai estar unido. Presidente, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho que o senhor tem conosco aqui do Canal 10. Canal 10 é muito importante para a divulgação do povo de Fernandópolis. Um abraço. Muito obrigado. Esse é o nosso grande Chico Aruca, que é o presidente da Câmara Municipal, passando aqui pela tela do nosso Canal 10.